Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim, tá? Seguinte! O vídeo de hoje, gente, vai ser uma maquiagem, esta maquiagem aqui, completa com os meus favoritos da vida até agora, né? Eu tenho muitas maquiagens, assim, claro que não é nada perto dessas blogueiras gigantescas que tem muita coisa, mas eu tenho muita maquiagem pra uma pessoa só, só uma pessoa. A melhor maneira que eu estou achando de usar todos os meus produtos é fazendo a penteadeira cápsula. Se você não conhece a penteadeira cápsula, eu tenho dois vídeos já no canal, dois não, quatro, né? Quatro vídeos no canal sobre a penteadeira cápsula, mas ela basicamente é você escolher produtos pra você usar naquele mês e você vai usar apenas aqueles produtos e nada mais da sua coleção. Então, atualmente eu estou fazendo a penteadeira cápsula e eu estou achando a melhor maneira de eu usar todos os meus produtos. Porém, eu tenho um dos produtos favoritos, é claro, é óbvio que eu tenho. Hoje eu não mostrei pra vocês a sombra, porque eu vou fazer um outro vídeo sobre sombras. E aí, o que eu fui usar? Eu usei os que estão na minha penteadeira cápsula. E eu vou mostrar também a aplicação deles, porque eu quero falar com vocês, mas eu já vou mostrar por baixo a aplicação deles, tá bom? Pra não ficar muito longo esse vídeo e não virar um tutorial, porque essa técnica tudo aqui vocês já conhecem. Tudo que eu faço aqui na minha casa, vocês já sabem como é que eu faço. Ah, gente, se você quiser ver o vídeo completo dessa maquiagem aqui, eu vou colocar no IGTV. Então, se você quiser ver a maquiagem inteira, completa, deu, me divertindo super, cantando um tanto de música, você vai lá no IGTV que você vai conseguir ver tudo, 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 tudo. Porém, o que eu mostrei foi o potencializador de sombras, que é o meu favorito pra fazer sombra, tá, gente? Por ser mais fácil de esfumar. Delineador. Eu tenho um delineador favorito, gente, porém ele não é do Brasil. Brasil? Ele é dos Estados Unidos, tá? Mas ele tá descontinuado, como eu falo. Ele foi descontinuado, acho que é isso. É o da NYC, porém eu sei que tem um parecido que é da NYX. E NYX não tem mais no Brasil, né? Então eu não é do Brasil. Brasil? Então você consegue achar ele no Amazon, se eu não me engano. Ele é maravilhoso, gente, ele é super preto, olha só, ele tem a pontinha bem fininha. Ele é super preto e seca super rápido, maravilhoso, eu amo demais. Máscara de cílios favorita? Também não é do Brasil. Brasil? Brasil! Eu tenho duas favoritas, que uma está no Brasil e a outra que é essa aqui. Essa aqui é a Voluminous Lash Paradise da L'Oreal, tá, gente? Máscara de cílios dela, nossa! Eu já experimentei duas, essa e aquela Voluminous Million Lashes, que eu já mostrei pra vocês há muitos anos atrás. 2016 também, se eu não me engano. E ela é super comparada com a Better Than Sex, da To Face It. Cílios postiços, gente, sim, eu tenho uns cílios postiços, que são geralmente dessa marca Mink 3D Hair, que vende no AliExpress, vende no Ebay, vende no Wish, vende nesses sites baratíssimos, mas também vende nos sites caros. Esse aqui eu comprei por R$8, tá, aqui perto de casa. Eu mostrei até a aplicação pra vocês lá no GTV, eu mostrei a aplicação de cílios, gente, eu nunca mostro, tá? Eu vou aproveitar e vou mostrar pra vocês a minha cola de cílios favorita, que é essa aqui, Super Strong Holds, da Yenvy. Yenvy by Kiss. Segura os cílios, assim, muito tempo no lugar e a cola, ela seca bem rápido, tipo, não rápida, 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 mas ela seca mais rápido, então você consegue colar os cílios, tranquilo, fica ali colado, é fácil de colar e é maravilhoso, tá bom? Agora vamos para a pele. Vocês já sabem qual que é o meu primer favorito, que é o BB Blur da Tracta, na cor média, e gente, ele tá aqui ainda. Mas ele é maravilhoso, ele tem uma coberturinha, mas é cobertura, acontece que eu tenho cobertura natural, você consegue fazer a pele só com ele e o pó, ou você consegue colocar ele por baixo e a base por baixo. Ele é maravilhoso, eu mostrei pra vocês aí a diferença de um lado pro outro, com primer e sem primer. Gente, é absurda, eu acho absurda a diferença. Base não tem favorito também porque eu vou fazer um outro vídeo sobre, tá, de base e de sombra. De base vai ser um pouco mais profundo, sabe, o assunto vai ser mais profundo. Eu vou testar todas as bases que eu tenho e eu vou testar a duração delas, se elas, quando que aparece a oleosidade e tudo mais, tá bom? E quanto a oleosidade que aparece. Um lado eu esqueci, tá, gente, de passar o corretivo, mas eu passei no outro lado, que é esse aqui. Não sei por que que eu esqueci. Mas o meu corretivo favorito é o da Tracta, ainda tem muito porque eu não estou usando ele por causa da pintura cápsula. Mas esse, ó, esse corretivo é assim, sensacional, tá? Esse é o efeito mate na cor média, médio. É assim, ele é sequinho no ponto certo, porque aqui na minha olheira, gente, é bem sequinha, comparada com a minha pele. E ele fica maravilhoso, ele me dá uma iluminação maravilhosa, gente. Eu só não gosto da gama de cores que eles têm, tá? Porque é pobríssima a gama de cores, tá? Pó, gente, vocês sabem qual que é o meu pó favorito translúcido, tá? É o da Luiz Ansi. Não tem outro, gente, que é... Tem tanto meu coração, tá, gente? Esse aqui é incrível. Eu mostrei pra vocês aí a diferença de um lado com e de um lado sem. Mas vocês estão vendo aí o tanto que ele dá um blan na pele, ele deixa a pele lisa, gente, sem poros praticamente. E, Jesus, gente, tudo que me tira os meus poros, eu acho incrível, tá? A cor dele é maravilhosa. É um amarelinho bem clarinho. Ele é o HD Studio 2 Banana Powder. E o pó compacto que eu estou mais amando, gente. Eu sempre amei passar pó compacto no rosto depois de passar o pó translúcido. Porém, eu não dei uma parada, um tempo, de fazer porque eu não estava encontrando o pó perfeito pro meu tom de pele. E, nessa última compra que eu fiz, eu achei. Pó da Dermosa. Esse aqui é na cor B. E ele é, gente, o pó mais incrível que eu já vi na minha vida inteirinha. É o pó mais fino que me dá uma cobertura também maravilhosa, tá? Não dá muita, mas ele me dá uma cobertura boa. E é isso que eu gosto, tá? Ele não fica pesado e ele sela tudo certinho. De blush, gente, eu não consegui escolher um, não, tá? Eu escolhi três. Esse aqui é da Ruby Rose, que é o Peachy Chicks. São esses de três aqui. E, gente, vocês sabem que eu misturo tudo. Ele fica bem natural, sabe? Ele é o mais natural de todos. Um blush que está no meu coração, que eu estou usando agora na partida da cápsula, é esse Blush Me da Dalla Makeup, gente. Esse aqui é tão lindo. Olha isso. Meu Deus do céu, gente. Eu amo demais esse blush. Esse é da cor 04. E o último blush que eu gosto muito, que é um pouco mais escuro que aquele da Dalla, ó. Tá vendo? É o da Jasmine. Esse é o 01 da Jasmine, né? Ih, gente, ele é o mais escuro. Eu passei esse hoje. Bronzer e contorno, gente. O meu favorito da vida que eu passo. E eu gosto muito, toda vez que eu passo ele, que eu acho que o tom dele fica perfeito. É dessa paleta da Ruby Rose, tá? Esse aqui e esse aqui, ó. Ele é mais quente do que aquele que eu estou usando. Mas eu acho, assim, que pra minha pele não fica pesado. E pra fazer aqui, assim, no nariz do lado, igual eu faço sempre com o mesmo pincel e passo do lado, eu pego o clarinho, tá? Eu não pego o mais escuro. Iluminador, o meu favorito. É um caríssimo. Mas o meu favorito é o da MAC, tá, gente? É o Soft and Gentle. Que é o mais famoso deles, assim. O que eu acho mais lindo nele, gente, é que o brilho que ele tem... O brilho que ele tem não é um brilho. É um brilho que parece que vem do dentro, sabe? Não é igual esse que eu já falei. É, então eu acho o brilho dele muito bonito, tá? Por isso que ele é o meu favorito, assim, da vida, tá, gente? Isso sempre é dor, hein? E o último seria batom ou gloss, né? Porém, o meu favorito da vida inteira é esse gloss aqui da Max Love, gente. Esse gloss látex. Gente, isso aqui é assim, é a minha vida. Pra vocês terem noção do tanto que eu uso, esse aqui já é o segundo tubinho que eu comprei, tá? Esse aqui o aplicador vê meio estranho. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dos meus produtos favoritos. Comenta aqui embaixo se você tem algum favorito que é parecido com o meu, que é o mesmo que o meu. Ou qualquer outro favorito seu, gente. Comenta um produto favorito seu aqui embaixo pra gente conversar, pra eu testar também. clica no gostei pra mim, se inscreve aqui no canal, aqui embaixo. E, gente, não esquece de ativar o sininho, pra vocês ficarem ligados em todas as notificações do canal. Então é isso, tá? Um beijo, eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau!